No vídeo de hoje nós vamos fazer o pedido permanente na nossa campanha do Thirsty Bus Simulator, jogo lançado lá em 2017. Eu não fiz campanha na época, 2018, 2018, eu não fiz campanha na época, então bora lá fazer. Bom, então é o seguinte pessoal, vamos lá, vamos fazer o pedido permanente. Para a gente identificar um pedido permanente, a gente tem que ficar atento nesse simbolozinho de infinito que aparece no canto superior direito do pedido. Vamos lá, novos pedidos então. Olha, a linha de Matorral até Castilho, agora ela apareceu o simbolozinho ali, tá vendo? Bom, como é que funciona um pedido permanente pessoal? O pedido permanente quer dizer que ele vai acontecer naquela data, naquele horário, sempre. Olha só, que beleza, hein? Se ele for diário é diário, se ele for semanal vai acontecer semanal, se for mensal é mensal. Mas um pedido permanente pessoal, para que eu consiga colocar um funcionário para trabalhar, eu preciso eu realizar a rota e conseguir a certificação da rota. E é isso que a gente vai fazer hoje. Então nós vamos fazer a rota, não tem nada de muito especial, legal, mas aqui você assegna você e o seu veículo, que no caso a minha incrível frota tem um veículo. Que beleza, hein? Vamos lá então, vamos usar o calendário. A rota, ela vai acontecer no dia 12, nós estamos no dia 11. Para efeito do tutorial aqui eu vou avançar até o momento do pedido. Mas se não, pega a minha dica do vídeo passado e vai avançando aos poucos, principalmente depois que você tiver mais coisas para gerenciar. Beleza? O shift faz o nosso herói andar devagar, se você aperta uma vez ele anda devagar, aperta de novo ele anda rápido. Beleza? Vamos lá pegar o nosso lindo ônibus, esse ônibus é muito lindo, muito lindo. Que beleza, hein? Vamos lá então. Eu vou fazer o setup do ar-condicionado desse ônibus, que é bem diferente dos ônibus com ar-condicionado digital. Eu vou fazer só para mostrar para vocês e aí eu vou dando uns cortezinhos aí para a gente ir para a parte mais interessante. Beleza, vamos fechar. O volume do rádio vamos deixar desligado. Então a parte de cima é o controle de fluxo de ar, ó, tá vendo? Beleza, vamos deixar aqui. Aqui o heater, ele é o... no caso do heater ele é o aquecimento, aí você tem aquecimento frontal e aquecimento traseiro, ó, tá vendo? E aí você tem o cooling aqui. Eu deixei ligado ali, mas só para demonstrar para vocês, né? Mas se você ligar o resfriamento, você desliga o aquecimento, ó. Beleza? Desliga e aí você tá com o... o refrigera... a refrigeração... o refrigeramento foi bom, hein? Meu Deus, hein? Meu Deus! A refrigeração ligada, ar-condicionado ligado e aí vambora então. Vamos ligar as luzes, fazer todo o Paranauê para a gente ir pegar os passageiros. Vamos lá então, a hora que a gente chegar lá, eu estou de volta. aí, belezinha, já estamos chegando, ó. O ponto é perto da nossa empresa, inclusive dá para você fazer um caminho alternativo pelo lado esquerdo. Logo que você sai da empresa, você pode pegar a rua esquerda. Vamos lá então. Vamos abrir a porta, a gente precisa deixar no parking aqui. A gente tem que apertar a tecla Z para dizer que o ônibus está naquela rota, a rota número 22. Ó, tá vendo? Se você não habilita, pessoal, o povo não entra, ó. Tá vendo? O pessoal não vai entrar, porque eles não sabem que ônibus que é esse daqui, ó. Beleza, né? Daí, a partir do momento que você aperta a tecla Z, ó, daí apareceu a rota 22, aí eles começam a entrar dentro do ônibus. Então, vamos lá, o pessoal vai entrar. Aí, beleza? Pessoal, aproveita e deixe os comentários aqui que vocês estão achando da série do Twist Bus. Este é o último vídeo do tutorial. Depois que a gente pega a carga permanente com a certificação, aí o jogo vai nos levar a um ponto que se chama expansão, não é relevante para essa série agora. Inclusive, o que é relevante é que vocês também me acompanhem lá no canal EA Games Food. Apareceu o cardzinho ali para vocês. Campanhas do FIFA 21 e do PES 21. Campanhas com Londrina, com Ibs e com Toledo e com Toledo do Paraná estão rolando lá, hein? Vamos lá. Bom, então o que acontece? Essa parte do tutorial onde ele fala que eu posso comprar um barracão para expandir a minha empresa, não é relevante agora para o tutorial, então eu não gravei, deixei de lado, continuei jogando e aí o próximo vídeo já vai ser um vídeo já com a campanha um pouco mais avançada e aí eu vou dar umas dicas aí de como é a parte de gerenciamento e inclusive no próximo vídeo eu vou buscar um terceiro veículo porque vocês vão perceber que a partir do momento que eu habilitar esse pedido permanente o veículo, um veículo ele tem que ficar com o funcionário senão você fica trocando, emprestando o veículo do funcionário e aí o que acontece? Você não pode fazer rota em cima da rota dele senão você, senão ele não consegue fazer a rota e aí a tua empresa é penalizada então tem que ficar de olho, tá? Outra coisa interessante que aconteceu dando sequência na campanha foi que depois do tutorial eu comecei então a eu fazer algumas rotas e a minha motorista também e aí de repente ela ficou doente pessoal olha só que interessantíssimo hein ela ficou doente ficou três dias doente e aí eu tive que fazer as rotas que ela estava planejado fazer olha só em outra coisa interessante que é muito importante e é que o motorista que você tem um ou dois motoristas tem os seus outros veículos próprios porque embora você vai assinar essa essa rota permanente para ele outras rotas vão aparecendo e aí você pode quanto mais rotas você fizer mais dinheiro você ganha e inclusive hoje no vídeo a gente vai dar uma olhadinha no controle da estatística da nossa empresa e aí você vai ver que a que a gente tá devendo para o banco e precisamos ganhar dinheiro me siga também lá no canal Universo e a games acabou de aparecer o card aí campanhas do Forza olha só hein que beleza inclusive Forza do Xbox 360 jogado com Speedwheel pessoal é um controle todo especial que foi lançado na época do Forza Forza Motorsport 2 ele foi criado especialmente por Forza ele tem um desempenho bem interessante pessoal bem interessante mesmo bom voltando a as vacas frias aqui do tourist bus então é importante que o funcionário tenha um ônibus porque você nos intervalos das rotas você vai assinando novas rotas para ele e e ganhando assim mais dinheiro porque senão você vai ficar pagando o salário semanal do motorista e o motorista vai fazer uma ou duas rotas vai ficar parado não é vantagem para você e olha às vezes eu dou graças a Deus que eu comprei esse ônibus pequeno pessoal porque olha cada buraquinho aqui ó e você bater em rosca o ônibus é muito fácil bom chega em Castilho e vamos lá agora a gente tem que permitir que os que os passageiros desçam e novos passageiros vão entrar né beleza vamos fazer todo o procedimento colocar no P abrir a porta vamos deixar na câmera externa aqui para ficar bonitinho e vamos lá o pessoal vai descer e depois o pessoal vai subir e beleza vamos dar uma acelerada aqui ó aí rapidinho né beleza vai 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 aí pessoal entrando aí beleza então vamos lá né passageiros dentro do ônibus todo mundo ok acomodado beleza todo mundo sentou vamos fechar a porta beleza vamos assumir a bolé novamente você você pode sair do ônibus pessoal e explorar a cidade a cidade enquanto eles estão entrando e saindo tá eu não fiz nesta gameplay mas em outras ocasiões eu aproveitei para descobrir o restaurante ali e outros pontos interessantes que tinham perto aqui ó aí ó restaurante stick house Aberdeen você viu o cardzinho do meu canal de Fórmula 1 canal F1 Games me segue lá também Temporada do Fórmula 1 2023 tá bem legal voltei a narrar os vídeos pessoal então tá bem legal bastante interação com o público que gosta de Fórmula 1 se você gosta de Fórmula 1 corre lá o que tá bem legal hein eu estou correndo com a McLaren bom vamos lá vamos voltar para nossa base então enquanto a gente vai voltando nós vamos bater no papinho sobre o sobre o troste bus mesmo pessoal sem distrações sem distrações ó então o que que acontece meus queridos é eu percebi de cara que você precisa de mais veículos tá e com essa questão da minha motorista ficar doente ainda tá muito cedo e é muito custoso manter um motorista é de reposição né mas quando o a quantidade de motoristas aumentar é pode ser que você tenha que ter um foguista aí disponível para quando esse tipo de ocorrência doença né ou coisa parecida acontecer eu achei bem interessante é uma variável bem interessante e imagino que quando você tiver com mais motoristas e mais rotas um motorista ficar doente é um complicador aí para sua empresa porque você pode deixar os seus clientes na mão outra coisa também bem interessante é que você pode fechar contrato com Wi-Fi você pode comprar mantimentos para colocar dentro do do ônibus mas pessoal o ônibus tem que estar habilitado para isso então por exemplo este meu ônibus querido aqui ele não tem nem cozinha nem Wi-Fi então quer dizer eu preciso comprar um modelinho um pouco melhor que tem a cozinha e tem a Wi-Fi integrado para eu ir no mercado comprar mantimentos porque daí a sua reputação melhora porque você faz isso né porque a reputação do seu serviço melhora e habilitar Wi-Fi para os passageiros então pensa assim hoje os meus passageiros aqui estão andando de pau-de-arara né é quase um pau-de-arara assim mesmo esse meu ônibus aqui ar-condicionado chegando chechelento não tem cozinha não tem que tudo não tem uma garrafa d'água não tem nada meu querido nenhum Wi-Fi hein tem nada tem nada e se quiser pegar ventinho tem que abrir a janela hein então isso influencia na reputação também é da sua empresa como prestadora de serviço né então logo logo objetivo objetivo é já comprar veículos melhores porque que eu comecei com esse veículo aqui porque era o veículo mais barato um dos mais baratos e é o começo né eu como eu falei eu não havia jogado antes eu comecei eu só comecei a campanha ainda na época que não tinha as DLCs de micro-ônibus é naquela primeira vez que eu joguei eu comprei um ônibus grande e aí eu já comecei a sentir um pouco de dificuldade com ônibus grande nas nos vilarejos pequenos que tem dentro do jogo o mapa ele parece não ser tão grande mas ele ele é grande sim tá ele é grande e você vai ver que você muitas vezes perde bastante tempo se deslocando para o início da onde vai ser a sua rota então dependendo da rota onde for é uma cidade longe você tem que ir rodando vazio para lá para iniciar sua rota outra coisa interessante no futuro a gente nós teremos rotas com mais de uma cidade o que é bem legal e aí você faz a rota de ida e faz a de volta com várias paradas pelo caminho eu curti muito eu já fiz uma uma rota com quatro cidades eu gostei demais gostei demais mais para frente aí eu já a gente eu trago a gameplay para vocês e a gente vai curtindo aí o trust bus que por enquanto tá me surpreendendo tá pessoal surpreendendo bom vamos lá vamos lá vamos descarregar os nossos passageiros e descarregar é bom vamos permitir que os nossos passageiros desçam do ônibus motorista carreteiro transportando gente tá nisso né dá nisso ou meu Deus vamos lá pessoal agradeço muito obrigado hein espero que vocês tenham gostado nosso passeio de de pau de arara é beleza hein o meu Deus que antes fez demais depois tem que dar uma pintada nesse ônibus a gente tem que lavar o ônibus pessoal de então é importante lavar porque a aparência conta também e aí por isso que eu falo que não é só ir avançando o tempo né nos intervalos você tem que pegar o ônibus e ir lá no no lava bus é lavar o ônibus para deixar bonito então tem esses detalhezinhos bom vamos lá vamos retornar para a empresa e agora a gente dá um salto a classificação do serviço 75 tá vendo você vai falar assim por que que não foi sem você não bateu não correu não fez nada é por causa disso porque é muito simples o serviço que eu tô apresentando para os meus clientes agora ou vamos lá vamos voltar lá para a empresa bora lá chegando aí na nossa garagem e aí eu vou fazer todo o procedimento de desligar o ônibus ó abre porta agora nós vamos desligar o ônibus desligar o ar-condicionado beleza beleza aí aí tá ok entrada de ar beleza aí tá desligado essa parte eu acho bem legal bem legal essa parte de interação bom agora vamos lá vamos pegar o nosso certificado então agora a gente vai usar este pedido permanente vai usar este pedido permanente para designar ele para o nosso para nossa motorista e aí obviamente vai precisar de um veículo e aí o negócio é eu já ir providenciando um segundo veículo né beleza vamos lá beleza ó então a gente vem em cronograma a vai aparecer esse símbolo símbolo ali ó depois de concluir com êxito pedido ele foi certificado beleza ó apareceu o símbolo do ladinho do infinito lá lá onde eu tô mostrando lá tá vendo beleza certificou agora eu vou colocar para ele o nosso busão e beleza vida que segue então o que que aconteceu ó a gente fez o a rota no dia 12 de de junho às 8 da manhã e às 13 de junho ela vai repetir isso quer dizer o que que ela é diária então isso quer dizer também que a ele ela já tem uma carga horária diária ali de trabalho bom vamos lá vamos ver para parte de gerenciamento parte finanças bom então se você clicar em overview ali você receberá uma visão geral das receitas aí você possa você consegue ver as entradas e as despesas e aí você pode também ver né os botões de crédito e new crédito aqui ali então aí você pode conseguir novos empréstimos beleza né então aqui você consegue ver o balanço geral da sua empresa beleza vamos lá e continuar bom então a gente tem 156 mil euros na conta as receitas gerais elas são de 201 mil euros mas foi porque a gente emprestou dinheiro tá gastamos 45 mil num ônibus e diversas despesas de de empregado e assim vai ó nos últimos sete dias pessoal a gente ganhou mil e quinhentos e gastou mil e seiscentos ó ó olha aí ó bom então pessoal pagando dois mil e quinhentos de financiamento e mil do empregado então ela tá aqui ó esse é o nosso financiamento então o último pagamento foi dia dois de junho e aí se eu quiser eu posso pegar um novo empréstimo aqui olha aí ó prazo 320 dias e aqui ó e assim vai legal né beleza agora a gente vai para o quadro vamos dar uma olhadinha no quadro aqui e aqui a gente consegue ter uma visão geral do desempenho de como é que tá a empresa tá e aí na parte de relatórios ali ó então na visão geral a gente concluiu três passeios turísticos tem um motorista e um veículo e aí nos relatórios aqui você consegue ver o status de cada serviço ó você tá vendo ali ó aqui serviço de wi-fi zero tá vendo status do ano de 99 e wi-fi zero tá vendo ó serviço de comida e bebida zero também ó então é isso que eu falo né o veículo ele tem que tá preparado para a gente ofertar para os nossos clientes esse tipo de serviço pessoal bem legal trust bus pessoal um jogo que ficou escondido aí né ficou escondido mas o modo campanha dele é muito completo muito completo bom vamos lá então agora na questão da oficina vamos dar uma olhadinha lá como é que é o gerenciamento de frota você acha que acabou não acabou não meu querido ainda a gente tem muito trabalho nesse jogo eu vou falar que eu que sou muito fã de modo campanha eu considero que dos simuladores de ônibus e caminhões aí esse é o que tem o mais completo né e o tio entrou na porta e que beleza e eu acho que esse aqui é o modo campanha mais completo que a gente tem nos jogos pessoal muito legal hein ó tem um dinheirinho ali ó e tá vem aqui para o papá isso aí bom então aqui ó a gente consegue gerenciar então ó questão bom aqui a gente consegue ver o status geral da frota no botão de condição a gente consegue ver as condições gerais do veículo depois componentes e reparo e aí é o seguinte a gente pode no futuro a gente pode contratar um mecânico para ele fazer o reparo senão olha só que legal pessoal a gente tem que agendar com uma oficina para levar o ônibus para fazer o reparo externo olha só olha que legal então tá esse é o nosso ônibus é ele tá numa condição excelente a gente teve aquela pequena batidinha no na primeira viagem então a peças ali a danos do veículo a 3% tá vendo o resto tá tudo ok danos de carroceria ó então tá vendo ó olha só não tem nenhum funcionário funcionário disponível para reparar então a gente pode organizar e fazer um reparo externo e aí se a gente for fazer um reparo externo ó danos da carroceria 66 euros óbvio né pessoal eu não vou não vou fazer isso agora porque ele vai agendar uma data e eu não vou levar o ônibus parar o ônibus só para fazer isso muito bacana hein muito show de bola hein show de bola pessoal meus queridos eu agradeço demais a companhia de vocês deixem os seus comentários o que vocês estão achando desta série que tá muito bacana hein eu tô gostando demais abraço para vocês eu vou ficando por aqui continue em breve eu fui e aí